Muito obrigada, Sr. Presidente, queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças e a sua equipa e desejar-lhes um bom ano. O Sr. Ministro apresentou aqui um orçamento que classificou como de continuidade. É de facto um orçamento de continuidade. É de continuidade no estilo propagandístico com que o apresentou, que aliás atinge sempre novos recortes de cada vez que aqui vem. É de continuidade na carga fiscal e no aumento da carga fiscal, porque não é o primeiro aumento da carga fiscal que aqui traz. E é de continuidade nas cativações e nas novas formas de austeridade mais ou menos escondida que tem trazido. E é também, sobretudo, de continuidade na ausência de estratégia económica. E eu gostava de explicar cada uma destas características de continuidade. Em primeiro lugar, eu iria à carga fiscal e o Sr. Ministro trouxe-nos aqui e tem sido de uma criatividade sem limites no que toca às várias análises da carga fiscal. E eu utilizaria nesta matéria o mesmo critério que utiliza o Instituto Nacional de Estatística, que eu penso que não poderá acusar de ser do PSD ou do CDS, mas que diz que carga fiscal é basicamente a receita fiscal e contributiva a dividir pelo PIB. E essa, Sr. Ministro, tem aumentado e tem aumentado várias vezes. Aliás, não é por acaso que o Sr. Ministro, depois de ter dito que o mais importante e que o objectivo macroeconómico mais importante era baixar a carga fiscal, quando começou a perceber que isto não estava a acontecer, começou por dizer que este não era o indicador mais adequado, depois criou um indicador ou explicitou um indicador que levava em conta os impostos presentes e os impostos futuros, que eu até achei bastante interessante do ponto de vista conceptual, mas que em todo caso não é carga fiscal, e agora criou este novo que tem a ver com impostos diretos. Eu achei que ia utilizar a receita fiscal, mas foi só para os impostos diretos. Eu gostava de lhe lembrar o seguinte, Sr. Ministro, para talvez com um pequeno exemplo, porque trouxe-nos aqui estes exemplos e às vezes os exemplos são muito elucidativos. Olha, imposto sobre os produtos petrolíferos e IVA, o custo de encher um depósito de 50 litros de gás óleo, em 2016 custava às pessoas e às empresas 50,70 euros, em 2020 custa 71,95 euros. O Sr. Ministro pode achar que este tipo de aumento de impostos não constam destes quadros que e que apresenta, como pode também achar que as pessoas que enchem o depósito de gás óleo não são pessoas que trabalham ou não são empresas, mas eu creio que as próprias discordarão. E, portanto, o que eu gostava de lhe perguntar, e num espírito construtivo, Sr. Ministro, é, atendendo aos últimos desenvolvimentos, e esperemos que não, mas se se mantiver a tendência de subida do preço do petróleo, é se o Sr. Ministro está disponível para, caso o que esperemos que não aconteça, mas caso o aumento do preço do petróleo continue a acontecer, se está disponível para atualizar o ISP deste ponto de vista, garantindo assim o mínimo de neutralidade de receita. E esta era a primeira pergunta que lhe deixava, porque acho que é uma pergunta relevante, porque se por acaso houver um desenvolvimento internacional sobre o qual nós não temos nenhum controle, este preço pode, de facto, escalar, e isso vai-se traduzir num aumento substancial de receita para o Estado, mas vai-se traduzir também num aumento de impostos substancial, mais substancial do que já tem sido para as famílias. Em segundo lugar, o Sr. Ministro, sobre estratégia económica, o Sr. Ministro considera que a economia em Portugal não podia correr melhor, ou seja, nós tivemos em 2019 uma desaceleração do crescimento da economia, prevê que a taxa de crescimento estagne em 2020, e o que o Sr. Ministro diz, temos vindo a perder lugares do ponto de vista do PIB per capita, estamos entre os países que crescem menos na União Europeia, e o Sr. Ministro diz que isto é extraordinário, basicamente, que nós lhe devíamos estar a dar os parabéns. E, portanto, eu dispenso-me de considerações sobre a modéstia que o caracteriza nesta matéria, mas gostava de lhe perguntar o seguinte, investimento, porque é uma variável particularmente importante. Aquilo que se prevê é que a formação bruta de capital fixo em 2020 cresça apenas 5,5% em comparação com os 8,6% que cresceu em 2019. 50% desta formação bruta de capital fixo é atribuível ao setor da construção e 88% é realizada pelo setor privado. Aquilo que o Sr. Ministro prevê é que o investimento público e o aumento do investimento público compense esta desaceleração. Então, o que eu lhe pergunto é se há medidas concretas para incentivar o investimento do setor privado, que é o mais importante, e se há também medidas do ponto de vista do incentivo da poupança das famílias, porque se nós continuamos com os níveis de poupança como temos tido, dificilmente poderemos manter níveis de crescimento de investimento. Para além daquilo que eu vi que é o imposto sobre o consumo e o aumento dos impostos sobre o consumo, que têm tido muito pouca utilidade, Sr. Ministro, está prevista alguma medida. E já agora, sobre investimento público, o Sr. Ministro apresentou-nos aqui, na página 16 do Orçamento, investimentos estruturantes em execução ou contratação. E eu olhei aqui para várias coisas e lembrei-me de ir ver o que é que dizia o Sr. Ministro no ano passado. E se reparar, há aqui vários que curiosamente já estava, vou-lhe dar dois exemplos. Um tem a ver com aquisição de frota, Metro de Lisboa, Metro do Porto e Barcos da Trastejo. O Sr. Ministro previa que estes investimentos eram feitos em 2019 e já os tinha previstos em 2019. Sabe quanto é que tem aqui de estimativa de custo deles em 2019 e de despesa com eles? Zero euros, Sr. Ministro. E na saúde, também perceba que nós olhamos para isto com algum ceticismo, porque, olhe, Hospital de Lisboa Oriental, PPP, já lá estava, já lá estava em 2019, zero euros de estimativa de execução. Hospital Central do Alentejo, já lá estava, um milhão de euros de estimativa de execução. Hospitais de proximidade do Seixal e de Sintra, zero euros de estimativa de execução em 2019. E agora vem este que não estava de facto, mas que foi inserido por vontade do Parlamento, Hospital Pediátrico de São João. Este hospital pediátrico cujo início da obra o Sr. Primeiro-Ministro, antes das eleições, inaugurou com poupa em circunstância, sabe quanto é que se prevê gastar em 2019? Estimativa zero euros, Sr. Ministro, zero euros. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se estas estimativas que tenho aqui para o Orçamento de 2020 são mesmo para executar ou se são daquelas que já estão inseridas nos tais 590 milhões de euros que o Sr. Ministro já está cansado de saber que não vai gastar. Por outro lado, gostava de lhe perguntar, em relação à saúde, tem várias medidas de gestão, das quais eu não discordo, desde que seja para pôr em prática e não seja apenas para inglês ver. Mas há algumas coisas que eu gostava de saber em relação à saúde. Olha, a primeira coisa que gostava de saber, e fala muito de mais funcionários na saúde e mais despesas na saúde, eu gostava de saber se nos pode dizer aqui quanto é que custou a medida de implementação, a implementação da medida das 35 horas na saúde. Porque eu desses acréscimos de pessoal e de despesa, eu gostava de saber quanto é que foi para compensar as 35 horas e quanto é que foi de facto um acréscimo em serviços que os doentes sentiram. Porque sim, Sr. Primeiro-Ministro, como bem disse, o SNS é para os utentes e portanto eu gostava de saber, e acho que os contribuintes, sobretudo os contribuintes do setor privado, que não têm esse direito às 35 horas, eu gostava de saber quanto desse esforço é que foi alocado às 35 horas e quanto é que de facto esteve na melhoria da qualidade do SNS. Então ficamos a saber, porque se realmente foi para a melhoria da qualidade, ela não se verificou, o que se verificou foi uma degradação. Depois gostava de saber, porque vai implementar uma medida que me parece sensata dos pagamentos em atraso, sobretudo quando se quer combater a suborçamentação, que é a responsabilização da gestão. Eu gostava de saber, Sr. Ministro, se esta medida dos pagamentos em atraso vai ter efeitos retroativos e quem serão os responsáveis dos últimos 4 anos das vezes inúmeras em que os pagamentos em atraso no setor da saúde aumentaram e aumentaram substancialmente, se também vai haver responsabilização das gestões e sobretudo o responsável máximo por estas matérias, que presumo será o Sr. Ministro das Finanças. E por último, perguntava-lhe o seguinte, do exercício de revisão de despesa relacionado com a saúde, importa-se-me explicar exatamente o que é que estamos a falar com estas cerca de 7, 8 medidas que aqui temos e em que elas se vão substanciar. É que eu creio que já é o terceiro ano que lhe faço esta pergunta, mas o Sr. Ministro nunca chegou a responder. Eu gostava de perceber exatamente como é que vão ser obtidas estas poupanças. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Morelos. A palavra ao Sr. Ministro do Estado e das Finanças para responder. Faço-lhe Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Não mudou também muito os argumentos da Sra. Deputada, o que simplifica grandemente a minha resposta, mas em todo o caso eu vou voltar ao tema carga fiscal e impostos. A Sra. Deputada gosta particularmente das contribuições sociais, que é o que faz mover o seu indicador, no sentido que vem aqui apresentar, mas como a Sra. Deputada gosta desse indicador, nós podemos falar dele. As contribuições sociais, a receita de contribuições sociais em porcentagem do PIB passou de 11,6% em 2015 para 12,1% em 2019-2020. São cinco décimas, cinco décimas justificadas por um aumento da remuneração que os trabalhadores portugueses levam para casa ao fim do mês de 25%. São mais 1.100 milhões de euros de salários pagos todos os meses e cada um dos meses do ano 2019 face ao mesmo período de 2015. Este crescimento foi muito superior à dinâmica estimada até ao momento pelo INEE para o PIB. E é apenas e apenas por isso, Sra. Deputada, que as contribuições sociais em porcentagem do PIB aumentaram, a receita de contribuições sociais em porcentagem do PIB aumentou ao longo destes últimos quatro anos, agora cinco com 2020. Não sei qual é a política alternativa da Sra. Deputada, se era descapitalizar a Segurança Social, se era tirar de lá as contribuições sociais para depois não ter dinheiro para pagar pensões, dir-me-á o que quer fazer. A Sra. Deputada, que clama em relação a um aumento em porcentagem do PIB, queria menos emprego, estava de facto habituada a menos emprego quando foi governante, queria menos salários, queria aliás, calhar, cortar salários, que é para depois não ter que pagar pensões nem receber contribuições sociais. Foi, objetivamente, a política que seguiu enquanto foi governante deve ser disso que tem saudade. Não é isso que acontece hoje e, portanto, sobre aumento do peso das contribuições sociais no PIB estamos, acho eu, conversados, espero eu conversados, mas tenho poucas esperanças. Tenho poucas esperanças. Em relação à receita fiscal, temos o contrário. A receita fiscal era de 25,3% do PIB em 2015 e é de 25,1% na versão atual da estimativa do PIB em 2019 e em 2020. É uma queda, é uma redução de duas décimas. Estas duas décimas têm uma redução muito significativa, aliás, avaliada pelo Banco de Portugal, que tanto gosta de citar, entre 2016 e 2018 de 0,8, então se não gosta, habitu-se, de 0,8 pontos percentuais, de 0,8 pontos percentuais do PIB, o que os senhores deputados gostam pouco de ouvir a verdade é uma coisa extraordinária, 0,8 pontos percentuais do PIB devido a medidas de política. As medidas de política orçamental, fiscal, tomadas entre 2016 e 2018 contribuíram em oito décimas de ponto percentual para a redução da receita fiscal, para a redução, senhora deputada, não é para o aumento, é para a redução. E são todas, todas as medidas de política fiscal. Como a senhora deputada bem sabe, a OTAU fez um relatório, aliás, a pedido do CDS, sobre o ISP e nesse relatório conclui-se que o aumento dos combustíveis se deveu essencialmente ao preço das matérias-primas. É esta a conclusão da OTAU, também é uma instituição que costuma gostar de citar, espero não estar a exagerar, gosta mais da OTAU do que do Banco de Portugal. Fica a registrar, fica a registrar, que a senhora deputada também já agora poderia ter acesso aos dados do Eurostat e perceber o seguinte, aliás, eu citei isso na minha intervenção inicial, o crescimento da economia portuguesa é o segundo maior da União Europeia há 15. Os países que a senhora deputada refere que crescem mais do que Portugal são países essencialmente a leste, na Europa, e senhora deputada, helás, todos esses países aumentaram a carga fiscal nos últimos anos. O que tem aqui um paradoxo para a senhora deputada, se calhar aumento da carga fiscal e crescimento económico não são tão incompatíveis quanto isso. Fica para a senhora deputada pensar. Poupança, a poupança, senhora deputada, existe numa economia se reduzirmos os impostos diretos, porque as famílias só podem poupar aquilo que recebem em termos líquidos, foi exatamente isso que fizemos, senhora deputada. O gráfico ainda continua lá, são oito décimas de ponto percentual do PIB face a 2015. As pessoas também só poupam quando têm confiança no sistema financeiro e no seu futuro. Era o que não existia em 2015. O investimento que temos assistido ao longo dos últimos anos, 28% de aumento do investimento em termos reais, o dobro da média da área do euro, é o melhor indicador para o futuro, também na área da poupança. Depois, não poupa quem não tem emprego e os 350 mil empregos criados ao longo da última legislatura são a melhor forma de incentivar a poupança em Portugal. Não poupa a quem se corta o salário. E o crescimento dos salários, que atingiu, em termos de salário médio, na última legislatura, 15%, 15%, senhora deputada, são o maior tributo que podemos fazer ao aumento da poupança em Portugal no futuro. Confiança, investimento e funcionamento do mercado de trabalho são os ingredientes de boa gestão e, já agora, também quer empresarial, quer familiar, para garantir, senhora deputada, que existe um aumento da poupança no futuro em Portugal. Senhora deputada, sabe tão bem quanto eu, porque também se costuma a munir das notícias de jornal, que nos exemplos que citou, Metro de Lisboa, Metro do Porto, Transtejo, Soflusa, CP, todos os concursos estão lançados. Infelizmente, a maioria deles estão, neste momento, impugnados, o que é uma coisa normal num Estado de direito. Acontece que essas impugnações terão a sua solução a prazo resolvidas e aquilo que são as regras da contratação pública vão ser seguidas, senhora deputada. Eu esperaria ver da senhora deputada alguma valorização do facto das regras da contratação pública estarem a ser seguidas. Eu referi há uns tempos que investir não é ler livros infantis, porque investir precisa de planeamento, precisa de financiamento e, já agora, precisa de que sigam as regras das regras da contratação pública. É apenas, é apenas isso e só isso que está a ser seguido neste momento. Para terminar, a questão das 35 horas é um tema que nos divide. A senhora deputada não concorda com essa medida. É legítimo que assim seja. Nós consideramos que a questão das 35 horas em relação ao Serviço Nacional de Saúde era uma medida essencial para estabilizar as relações laborais e aquilo que é o serviço que é prestado pelo SNS foi tomada na anterior legislatura. Na verdade, foi estendida a profissionais que nunca antes tinham trabalhado 35 horas. E é por isso que eu apelo à responsabilidade, porque não podemos ter apenas medidas numa direção, temos que ter em muitas direções. E as medidas que estão na revisão da despesa no SNS têm vindo muitas delas a ser aplicadas e são medidas de responsabilidade na gestão, na parte operacional, na parte financeira, que permitirão que o reforço extraordinário que está a ser feito do financiamento do Serviço Nacional de Saúde possa não só gerar menos pagamentos em atraso, ou nenhum pagamento em atraso, como uma melhor, uma mais eficiente operacionalização desse setor. A estimativa que tenho para a despesa com as 35 horas no SNS, em particular naquilo que são todas as classes profissionais que não os médicos, é de 50 milhões de euros. Muito obrigado.